Bom dia, boa tarde e uma boa noite. Eu não sei a que horário esse vídeo está chegando até você, mas se não é inscrito no canal, não deixa de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer o canal e vem conosco. Professor Alexandre Lima, aqui no canal, trazendo para vocês inscritos aí de todo o Brasil, especialmente aqui no estado da Bahia. Será que a validação offline através do sistema vinculado ao Interprint aqui no estado da Bahia é válido? Então olha só, pessoal, é o seguinte, um CFC é um centro de formação de condutores, ou seja, é um prestador de serviço e automaticamente está vinculado à lei 8.078 de 1990. E o Código de Defesa do Consumidor nos traz que o fornecedor de produtos e serviços é solidário e dependente da existência de culpa. Então muitas vezes um aluno chega ao CFC um pouco, 5, 10 minutos, atrasado. Se o sistema offline existe e é feito aquela validação offline, verifica junto com o teu CFC se aquela validação está no banco de dados de arquivo e vai ao órgão estadual de trânsito detrano do departamento CRT e cobra a tua validação. Então não seja lesado você, aluno, meu querido, que acompanha o canal Professor Alexandre Lima. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!